Música Será que essa coca é Fanta? Essa coca é Fanta Essa coca é Fanta Essa coca é Fanta É um ódio que cresce cada vez mais Quando isso cansa Música Música Essa campanha foi chamada de Essa coca é Fanta E daí? Eles transformaram aquele jargão Colocaram Fanta dentro da coca Eu estou apaixonada Música 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 Cantada na coca Fanta Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente pode ser fã, a gente pode ser foca, a gente pode ser o que quiser, hein? Vamos ser felizes? Essa coca é fanta, e daí? E daí? Essa coca é orgulho, essa coca é o respeito, essa coca é fanta.